É isso aí galera, estamos de volta aqui com Hot Dogs 2 Na continuação, deixa eu só ver se tem algum Eu ia ver se tinha alguma armadilha Mugito 113, é um jogador online Então, acho que ele não vai... deixa eu ver Onde é que ele está, velho? Acho que ele não vai me atrapalhar, não Você meteu em confusão? Nós estamos criando confusão para a igreja A gente quem? DedSec Eu sabia Os amigos meus iam adorar jogar o pessoal do DedSec na cadeia Gosto de uma boa luta, e você também Como é? Eu me lembro que antigamente você combatia New Dawn Mas tá, eu entendo Agora você é vereadora Nananina, não Não me venha com esse papo de você se vendeu Aqueles putos acabam com vidas todo santo dia Eles divulgaram vídeos das minhas cirurgias Mas o ponto é Eu não dou a mínima Não tenho nada para esconder Mas você tá certo Sou vereadora agora, estou de mãos atadas Por isso me pediu pra vir aqui Você precisa de mim E você precisa de mim E tem mais Eu termino o que começo Primeira coisa A New Dawn não é nenhuma igreja Eles são uma organização criminosa Puxei os registros das propriedades deles perto da Bahia E tem uma que simplesmente não bate A New Dawn Tá identificado com o centro educacional Mas as portas estão trancadas Ninguém responde, tem segurança pra lá e pra cá Isso parece pra você um centro educacional? Não, parece um centro reeducacional Vou ficar por aqui Veja o que descobre É, parece que eu vou ter que me filtrar no lugar ali Vou ouvir o registro dos ocupantes Marcos se encontrou com a Miranda Encontrei Nós achamos que esse é o lugar Mas não sabemos que tipo de lugar é Eles obviamente estão escondendo alguma coisa Então Eu vou ver se eu consigo achar um computador E dar uma olhada Aqui eu tenho que ir na moral Vou distrair, aí eu entro e me escondo Eu tenho que fazer o mesmo que esse outro ali de baixo Mas já dá pra pegar esse O outro ali já vai acordar da distração Opa, tem mais um Tem uma galera ali Só que inimigo pra mim Opa Inimigo pra mim é esse cara aqui Vamos lá, vou pegar ele Vamos esperar que os outros não vejam Beleza, agora tem um outro cara do outro lado Eu quero primeiro acabar com seguranças Porque é a estratégia que eu uso Opa Beleza, eu já chamei a atenção Quer dizer, eu já chamei a atenção não Vamos lá, já Distraí ele Olha o outro lá Ué, eu não distraia aquele cara Vai, vai Ih, tem um chamando Ajuda Não posso deixar Chamou Droga Eu tinha que ter pego esse aqui primeiro E agora vai enxamear de gente aqui Toma! Toma! Agora eu tô perdido, se eu tomar um tiro já era Jogaram uma bomba aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Restorei a parada em cima de mim Beleza Peguei mais um Cadê? Ah, tá aqui Ih, vai explodir Beleza Tem mais um ali Ah, pensando o que, amigo? Você mexeu foi comigo, rapá Grande Marco O hacker E agora? Ah, tem grana aqui? Pulseira Fitness O cara lá sabe desse negócio Vou pegar um negócio verde ali e depois eu vou pra minha missão Esse negócio verde aqui eu tenho que falar com o cara, né? Hum, rico Você sabe que eu tenho como Jason Meu nome não é Jason e eu não sou da New Dawn Eu não devia estar aqui, cara Me deixa sair Anda logo, vai Ok, ok Só me tira logo daqui Relaxa que eu já matei todo mundo Tem mais ninguém, não Objetivo concluído Roubo de registro de ocupantes Eu não subo aqui Então eu devo subir aqui Miranda O Jimmy Cisca foi na sua direção E você? Eu vou sair sozinho Eu quero que proteja ele Está bem É claro que eu consigo sair sozinho Já matei todo mundo Só consegui dirigir essa moto aqui direito, né? De preferência sem morrer Ah, eu não consegui sair por aqui não Achei que eu consegui Não, 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 não Dá, é aí A dirigibilidade é incrivelmente ruim Amigos e família agora não acreditam que podem te ajudar Eles não entendem que também estão perdidos Nós somos a sua família Ué, eu não saio por aqui não Eu achei que eu saia por aqui, hein? Eu achei que eu saia por aqui, hein? Vamos tentar por aqui Bom, mas bem que eu podia pegar Não, eu vou Eu vou pegar uma moto ou um carro para eu sair Já que as motos estão no lugar que não dá para atirar Eu vou de carro mesmo É, mais uma missão cumprida Isso aqui demorou um pouco, hein? Cadê a minha recompensa? Normalmente assim que você compra a missão Já vem recompensa A Miranda vai me ligar Valeu, Miranda Ei, você fez o trabalho aqui Olha, ele quer falar com você Marcos, se é que é o seu nome Eu quero acabar com esses malditos e sei por onde começar Te encontro na porta da templo da Newtown Cara, você devia falar com a polícia A gente provou que a igreja tem prisioneiros Eu tenho vídeos Vamos exibir os vídeos e mostrar para o mundo O que mais a gente precisa? Eu posso te levar ao coração da religião As relíquias sagradas A fonte original Ah, como eu podia resistir a uma oferta dessas? Te encontro lá É, agora o cara vai entregar tudo para a gente Beleza Eu só tenho que arrumar um meio de transporte decente Porque esse aqui que eu estou Tem um motinho ali bacana, hein? Opa, antes, antes Não, cadê? Não, é você que eu quero perfilar Beleza, bom galera Para o vídeo não ficar muito extenso No próximo eu volto Até lá Valeu!